Olá meus amores, pessoas queridas, mais uma semaninha, segunda-feira e nós aqui de novo, a tia aqui na escola, vocês em casa, com certeza nos veem Olha que legal, temos visitantes da nossa rodinha, hoje nós temos uma amiguinha, que é a Minnie, que veio nos visitar e participar da rodinha Para alegrar a rodinha e vocês também, olha só que legal, temos também o Mickey, olha que lindo Vieram participar da nossa rodinha, para deixar o nosso dia ainda mais animado, segunda-feira, dia 15 de junho, no ano de 2020 Estamos iniciando mais uma semaninha, aonde vamos estar juntos, trabalhando nossas atividades, revisando e aprendendo E também matando a saudade, né? Porque vocês estão aí vendo a tia, a tia vê vocês através das fotos, dos vídeos que recebem, tá bom? Das mensagens também, que são lindas, a tia fica muito feliz e agradece de coração por todo esse amor que eu recebo de vocês Saibam que da tia também é um amor muito grande por cada um de vocês Então, nessa segunda-feira, nós vamos começar a nossa semana fazendo uma oração para agradecer ao Papai do Céu Essa oportunidade, né? De mais um dia, de mais uma semana que está começando E pedir ao Papai do Céu que nos abençoe para que tudo isso passe logo E que logo nós possamos estar todos juntos aqui na escola novamente, ok? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém, amém E que dia hoje na semana, vocês lembram? Cantemos felizes a questão do dia Hoje é segunda-feira, dia de alegria A janelinha para lá, para cá, para lá, para lá, para lá e para cá Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima A janelinha fecha Quando está chovendo, a janelinha abre Quando o sol está aparecendo Para lá, para cá, para lá, para lá e para cá Para cima, para baixo, para cima, para baixo e para cima Hoje é segunda-feira E para a nossa rodinha nós vamos convidar mais pessoas Vamos convidar mais personagens para animar o nosso dia de hoje Porque a tia não quer ninguém com preguiça Ninguém triste hoje, durante essa semana, todo dia Tem que estar todo mundo assim Igual quando a gente vem para a escola Todo mundo bem e feliz Tira a preguiça, joga a preguiça fora E veja o que a tia que hoje nós temos muitas coisas legais para fazer Combinado? Um patinho nadando na lagoa Ele grita Ai que água boa Bate o bico Poque, poque, poque Bate as asas Choque, choque, choque Dois patinhos nadando na lagoa Eles gritam Ai que água boa Bate o bico Poque, poque, poque Bate as asas Choque, choque, choque Três patinhos nadando na lagoa Eles gritam Ai que água boa Bate o bico Poque, poque, poque Bate as asas Choque, choque, choque Muito bom! Convidamos os patinhos que estavam nadando na lagoa Para dar uma passadinha por aqui E agora nós também teremos outros personagens Que vão passar por aqui Sabe quem? A sua fichinha do nome O seu pré-nome Aonde nós vamos trabalhar As letrinhas do seu nome também Então as fichinhas que vão passar por aqui Estão participando da nossa quadrinha do dia de hoje E eu preciso da sua ajuda Para que isso fique mais interessante Vamos lá? Todo mundo tem nome Veja só como é que é Paulo, Luiz, Júlio e André E o seu nome? Ana Júlia Como é que é? Ana Júlia Ana são dois nomes, né? Duas letrinhas iniciais O A de amor E o J de jacaré Ana Júlia Olha só que lindo este nome Da nossa menina Ana Júlia E será que nós teremos mais pessoas passando por aqui? Com certeza Todo mundo tem nome Veja só como é que é Paulo, Luiz, Júlio e André E o seu nome E o seu nome? Eloá Manuela Como é que é? Eloá Manuela Também são duas letrinhas iniciais Porque o nome é composto por dois nomes Eloá Com E de estrela E de Eloá E Manuela Com M de manga M de Manuela Muito lindo o nome da nossa coleguinha Todo mundo tem nome Veja só como é que é Paulo, Luiz, Júlio e André E o seu nome? Pedro Henrique Como é que é? Pedro Henrique também é um nome composto por dois nomes P de Pedro P de Horta H H de I H de Horta Olha que lindo o nome do nosso amiguinho Todo mundo tem nome Veja só como é que é Paulo, Luiz, Júlio e André E o seu nome? Sofia Como é que é? Sofia Começa com S S de sorvete S de Sofia Também é um nome muito bonito Todo mundo tem nome Veja só como é que é Paulo, Luiz, Júlio e André E o seu nome? Mateus Como é que é? Mateus começa com M M de maçã M de Mateus Também um lindo nome O nome do Mateus E para encerrar Vamos para a próxima Todo mundo tem nome Veja só como é que é Paulo, Luiz, Júlio e André E o seu nome? Tiffany Emanuele Como é que é? A Tiffany Emanuele São dois nomes Então, são duas letras iniciais O T de telha O T de Tiffany E o E de escola É de Emanuele Olha só A coleguinha também tem um nome muito bonito Além de todos vocês também serem muito bonitos Não é verdade? Então, olha só Quantas fichinhas a tia trabalhou hoje? Vamos soltar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Quantas fichinhas? Seis Olha só o número Elas são seis Estamos trabalhando na nossa matemática Seis fichinhas De seis coleguinhas E essa foi a nossa rodinha de hoje A tia espera vocês Daqui a pouco Durante as nossas aulinhas Para realizar as nossas atividades E nos vemos um pouquinho mais Beijo